Olá, minhas lindas e maravilhosas, tudo bem com vocês, minhas divas, minhas lindas? Hoje eu vim fazer um vídeo diferente, é, eu tô num lugar diferente, tô em cima da minha cama, uh, é, tô de pijama hoje, porque olha que delícia, minha coxa, que fofa, gente, olha que gostoso, que delícia, gente, eu vim mostrar os presentinhos do Juca 2017, né, os presentinhos começaram a chegar pra mim, ai, que delícia, um deles é essa coxa maravilhosa, olha, gente, que linda que tá aqui, ó, vou mostrar pra vocês, ó, olha, em cima da cama, mas depois eu mostro a foto pra vocês, que delícia, gente, que gostoso, essa coxa, ó, que linda a estampa, legal, né, gente, eu ganhei da querida Eliana, muito top, gente, ela vende essas coxas, vende um monte de coisa legal, e eu amei, ela me deu de presente essa coxa com essa estampa, que eu amei, gente, muito top, e esse foi um dos presentes que eu ganhei nesse mês de janeiro, vou deixar o contato dela aí, pra vocês que é de São Paulo, ela faz um preço maravilhoso, gente, nessas coxas, muito bom, e o tecido é maravilhoso da coxa mesmo, muito top, gente, amei, 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 vou deixar o contato dela, o Facebook aqui, pra vocês verem os modelos, e o telefone dela pra vocês entrarem em contato, porque todos vocês seguidoras e seguidores têm desconto, porque vê o vídeo no canal do Juca, a propaganda no canal do Juca, gente, adoro isso, adoro, 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 também ganhei, que eu acho que eu falei pra vocês, olha, suplemento, isso aqui é um suplemento pra emagrecer, pra emagrecer, gente, quem não quer emagrecer, o Juca quer emagrecer, emagrecer e manter a massa muscular, você que faz academia e tá ali procurando um suplemento que emagreça, shake, gente, muito top, ele tem chia, é rico em chia quinoa, tem whey protein isolada e BCA, então além de você emagrecer, você mantém a massa muscular, gente, muito top, meu colega top, o Valmir vende esse produto, gente, muito bom, eu vou deixar o contato dele aqui também, ganhei, ai, tá até acabando, Valmir, eu quero outro, hein, gente, ó, tá acabando mesmo, ó, esse aqui é de açaí, é uma delícia, gente, toda vez que eu volto da academia, eu já tomo meu shake, porque eu quero emagrecer, e eu tô gostando, tô vendo o resultado, tá ótimo, meu corpite, gente, tô amando isso aqui, muito top. Ganhei também, gente, olha que lindo esse relógio do meu namorado, ele é pulseirinha dupla face, muito lindo, né, gente, ganhei de presente, muito top, eu não vou divulgar a marca porque eu não ganhei de ninguém, assim, porque do meu namorado eu não ganhei de nenhuma empresa nem nada, mas, gente, amei esse relógio, muito lindo, adoro ganhar presente, gente, amo ganhar presente, eu não ligo, pode ser uma caneta, mas se me dá, eu aceito com super carinho. Olha o que eu ganhei também, 2&2 VIP Rosé, gente, olha que delícia, olha, gente, muito top, eu tava louco pra ganhar esse perfume, eu ia comprar, mas eu acabei ganhando da minha querida, maravilhosa Luciana, vou deixar o Instagram dela, gente, porque os perfumes dela são top, vem todos os Estados Unidos, tudo top, e o melhor, gente, que o preço dela é muito mais barato, ó, muito mais barato do que nas lojas, então você que tá em São Paulo, aqui na de São Paulo ela entrega, então você encomenda com ela o perfume e ela entrega pra vocês, gente, eu vou deixar aqui o telefone dela também aqui embaixo, pra vocês entrarem em contato, telefone e Instagram, gente, lá tem 500 e... mais de 500 postagens de perfume, então tem perfume do que você imaginar tem lá, então ela consegue trazer pra vocês com preço, ó, maravilhoso, gente. Ai, gente, eu tô... ai, vou passar, eu tô amando esse perfume, tô com a comida de acabar o perfume, de tão bom que é, ó, 2&2 VIP Rosé, gente, da Carolina Herrera, adoro perfume, sim, a cara da riqueza, né, gente, quem não gosta de perfume, quem não gosta de batom, ai, gente, é babado e confusão, adoro, 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 adoro ganhar presente, né, quem não gosta de ganhar presente? Então eu resolvi fazer esse vídeo diferente pra mostrar os meus presentinhos que eu ganhei agora de janeiro, quer dizer, a gente tá no começo de janeiro, né, mas eu queria mostrar pra vocês que eu gosto de compartilhar tudo com vocês, eu compartilho minhas dicas, né, de unha, né, que a maioria gosta, também gosto de dar dicas também, como é um canal de dicas, então eu posto suplementos que eu tomo na academia, que eu acredito que vocês, mulheradas, estão tudo na academia também, né, malhando ali, ou então em casa, fazendo exercício, alguma coisa, né, então isso é legal, a gente tem que manter o corpo, né, não é só estética, é saúde também, e isso é legal, mas olha, tô adorando, adorando os presentes mesmo, as parcerias, o blog do Juga tá crescendo, gente, tô tentando fazer uma parceria com uma empresa mega top na área de cosméticos, se eu conseguir, não sei, né, gente, se eu conseguir, eu vou aqui falar pra vocês, ai, tô super animado pra dar certo, vai dar tudo certo, gente, uhul, vocês viram que eu mudei a minha página, a minha capa do YouTube, né, tá diferente, gente, eu tenho Twitter agora, gente, me sigam no Twitter, é arroba dicas do Juga no Twitter, então eu tenho Twitter, tenho Instagram, tenho Facebook, gente, e tenho YouTube, gente, quanto a rede social, gente, eu vivo pra, pra, pra colocar conteúdo nessas redes sociais, lógico, o Twitter é pra quem quer saber da minha vida, Twitter e Instagram, lá tem o History do Instagram, você quer saber onde eu tô e o que eu tô fazendo, entra no History, aí vocês vão saber onde eu tô e o que eu tô fazendo, se vocês querem acompanhar a minha vida, tá no Instagram, gente, eu falo de tudo, o que eu penso, o que eu não penso, o que eu acho, o que eu não acho, dou dicas de tudo, de café, de munha, no Instagram, gente, me busquem lá no Instagram, comecem a me seguir, se vocês fizerem qualquer pergunta, eu vou responder no Instagram, gente, tudo no Instagram, aqui no YouTube, vocês sabem que os vídeos são a cada 15 dias, mas no Instagram, eu tô diariamente no Instagram e eu respondo todas, vocês sabem, vocês sabem que eu respondo vocês aqui no YouTube e respondo vocês aonde vocês quiserem, vocês são o que há, vocês são o que brilha, meu bem, o resto é só pisca-pisca, então se não, graças a vocês, o canal do Juca tá crescendo e ele vai crescer muito e eu vou conseguir muito mais parcerias e muito mais dicas. Gente, eu vou postar esse vídeo logo mais, acho que praticamente entre hoje e amanhã, hoje é quinta-feira, provavelmente eu postei hoje, mas a partir de semana que vem, gente, tem vídeo novo no canal, eu vou ensinar a esmalte escuro, gente, eu vi muita gente pedindo, então eu vou ensinar como esmaltar, fazer esmaltação de esmalte escuro, vermelho, essas coisas, para não manchar, vai ser dois vídeos no canal, vai ser esmalte escuro, depois, daqui 15 dias, esmalte claro, top, gente, e tem mais vídeos para vocês aí, linda, porque a gente não é obrigada a nada, gente, mas é isso, eu vou correr para o vídeo não ficar muito longo, para vocês não brigarem comigo, né, que vídeo longo, só pela misericórdia, né, adoro, mas é isso aí, minhas lindas, curtam, compartilhem, deem like nesse vídeo, isso vai contar muito, principalmente compartilhamento e as visualizações, gente, muito obrigado mesmo pela confiança, pelo canal que está crescendo, e eu sempre vou trazer dicas, menina, sabe o que eu queria, para você saber também de vocês, o que vocês gostariam de ver mais aqui no canal do Juca? Lógico, as unhas, a gente já sabe que vocês amam, né, as dicas de unhas, mas tem algum outro assunto que vocês gostariam que eu abordasse aqui no canal? Então deixa nos comentários aí o que vocês acham que eu deveria colocar no canal, mas o que mais eu deveria colocar, porque o meu canal é dicas do Juca, então eu dou dicas de tudo, mas eu queria alguma coisa que vocês gostassem para eu falar aqui no canal também, tá bom? Deixa nos comentários aí o que vocês acham, o que vocês querem mais para agregar no canal, tá bom? Fiquem com Deus, meus amores, e até a próxima. Tchau, tchau! Lindas!